Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que todos vocês estejam bem, em harmonia, desejamos saúde a todos, ainda mais nesse período tão difícil e conturbado que estamos vivendo. Agora, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o dia da consciência negra. E é em cima desse tema que hoje abordaremos a questão tão importante da fraternidade, do amor, de aceitarmos uns aos outros como nós somos, aceitar as pessoas como elas são, com todas as suas diferenças, as suas igualdades. E, para isto, estamos recebendo aqui no programa, com muita alegria, a Rosália e o Igor. Sejam muito bem-vindos, queridos. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Sheila, pelo convite. A Rosália, amigos, ela é evangelizadora da juventude, trabalha com arte espírita, trabalha na Comerje e o Igor, Igor Nunes, Rosália Romão e Igor Nunes. O Igor é coordenador da juventude do CERJ, é coordenador do Polo 17 do CERJ. Então, são grandes trabalhadores, voluntários, que trabalham com a juventude e vai ser um tema muito bacana, um bate-papo muito legal. E, para darmos início ao nosso programa, gostaríamos de fazer uma leitura, uma psicografia, que o nosso querido amigo Alexandre Pereira, trabalhador do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, recebeu essa semana, na véspera do Dia da Consciência Negra. E a psicografia nos diz assim, a pele, filho da África, o nome da mensagem é filho da África, a pele que cobre o corpo, diferente pela cor, pela textura, pela vivacidade da juventude, ou fraqueza da madureza, não define a alma que se faz manifestar. Pude experimentar diferentes corpos físicos e a sabedoria que o Senhor colocou nas leis que regem o universo deu-me a possibilidade de reencarnar nos diversos continentes que formam o planeta que habitamos. Aprendi em todos os lugares, cresci em qualquer formato exterior que me apresentava. Caminhei com grandes ou poucas conquistas, conforme as minhas ações favoráveis ou desfavoráveis ao bem geral. Fracassei na pele branca, na pele preta, e consegui amar em ambas. Conheci a necessidade de viver corretamente, em qualquer convivência que era pautada, no respeito mútuo e na compreensão dos momentos individuais que os semelhantes se apresentam. Não sou aquele que defende a caracterização de uma origem, de uma civilização, de um povo, como um caminho para que sejamos os eleitos, felizes e próximos à perfeição. Devemos, unidos, considerar que é preciso privilegiar o que fazemos, como pensamos, como aplicamos os padrões morais de bem viver para nós e para os outros. Tenho muitíssima gratidão a Deus pela vida que possuí a partir da África. Filho da África, aprendi a fortaleza desde a infância de princípios inatingíveis, de como honrar a comunidade e trabalhar pelo grupamento social. Em meus primeiros anos de vida, ouvi de minha avó, sábio espírito, hoje uma amiga querida, a seguinte frase, Enibinga Nizambi, que quer dizer, eu imploro Deus. E na sequência, o que ela colocava, o que desejava, isso me ensinou que precisamos sempre nos submeter à vontade do Altíssimo. Nunca deixei de pautar as minhas decisões nessa lembrança, a não ser quando não estive obscurecido pelo egoísmo e pelo orgulho que sempre nos rondam. Por isso, junto à máxima da minha avó, a fala de Jesus. Assim, não permitiremos que a ideia inicial de submissão seja preterida pelo mal que há em nós. Recomendo que possam conhecer melhor o que se tem de sabedoria em todos os povos, em todas as nações e construir um padrão de procedimento que possa ser vivido por todos em um só coração. Não podemos dar valor às ideias de separação, de desvalorização do que há no outro, muitas vezes originado pela falta de entendimento da integralização da vida maior na Terra. Todos temos a mesma origem. Somos espíritos, indo e vindo do mundo maior. Sofri, sim, açoites físicos e morais. Segui, sim, com agrilhões de preconceitos e perseguições. Mas isso tudo, se bem aproveitado, enriquece a alma enquanto houver ignorantes e viz habitando na Terra. Precisamos combater o mal na sua origem. Ao retirar as raízes que o mantêm vivo, levaremos a falência das árvores que secarão como a figueira do Evangelho. Dias virão que não precisaremos das bandeiras de cores diferentes. Pois teremos um único e valoroso povo. Construamos os dias do futuro com a expectativa de que tudo passará. As dores cessarão e a compreensão reinará no mundo inteiro. Fui escravo africano. Enquanto a Terra assim oferecia, nesta mácula social e econômica. Fui sacerdote católico, enquanto a Terra assim oferecia. As palavras do Mestre, entre querelas humanos. Hoje, sou apenas um trabalhador de Jesus que espera que muitos o conheçam e que absorvam os ensinos evangélicos no coração e o vivam em plenitude. Que a luz de Jesus os abraça e a Terra inteira, sem separação, com o amor absoluto do irmão Felizmino da Conceição, o irmão Guiné. Essa psicografia foi recebida pelo Médium Alexandre Pereira, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Vocês me perdoem a emoção, mas é profunda essa mensagem, né? E ela nos fala tanto da imortalidade da alma, que somos espíritos vivendo em corpos diferentes através dos séculos. Rosália, o que você achou dessa mensagem? O que é para você esse corpo físico que a gente habita? Tão temporário, mas que nos causa tanta dor muitas das vezes. Eu gostei muito da mensagem do irmão Guiné. E é importante a gente lembrar que da Guiné vem um dos provérbios mais bonitos africanos. Que diz que quando as teias de aranha se juntam, elas podem amarrar o grande leão. No caso, no Brasil, hoje, esse grande leão, ele é muito forte, Sheila, ele é muito forte, Igor. Ele tem a força de um racismo que é legitimado, ele é estrutural, estruturante. Por que a gente fala que é estrutural, estruturante? Porque as pessoas não conversam sobre, as pessoas negam a existência. E a gente vê, por exemplo, a gente tem um instituto muito sério no Brasil chamado IPEA, que ele faz um atlas da violência no Brasil. E nesse atlas da violência, a gente pode comprovar que a cada 23 minutos, um jovem negro morre assassinado no Brasil. Que a cada duas horas, uma mulher é assassinada pelo seu companheiro. Que a cada 24 horas, um homossexual é morto. É o país que mais mata transexuais no mundo. A violência, ela está nos nossos olhos. A violência, ela está na notícia de jornal. Então, a gente dizer que não existe é muito complicado. É muito complexo. Então, quando a gente para e pensa, reflete sobre a existência dessas violências, enquanto atuantes no movimento espírita, a gente também pensa que esse jovem, que esse homossexual, que essa mulher, que esse pobre, que esse gordo, são os nossos jovens da mocidade. São as pessoas que frequentam a nossa reunião pública. São as pessoas com as quais a gente divide a mesa mediúnica. Nesse sentido, quando a gente tem a certeza dessas ações do grande leão, quais seriam as aranhas que nós poderíamos juntar? Quais são as teias que a gente pode construir enquanto espíritas? O irmão Guiné, ele traz a certeza da imortalidade da alma. E na mocidade, a gente uma vez brincou com os jovens, fez duas perguntas para os jovens. Quem acredita em reencarnação? Aí todos os jovens levantaram as mãos. Aí a segunda pergunta era, quem vive como se acreditasse em reencarnação? E aí 30% levantaram as mãos. Se a gente parar para pensar, se a gente realmente vivesse como quem acredita em reencarnação, isso não seria nem contestado. A luta antirracista dentro do movimento espírita não seria contestada. Seria redundante você falar que os espíritas são antirracistas. Mas por que, meus amigos ouvintes, a gente precisa discutir essa temática? É só a gente lembrar do nosso guia e modelo, que é Jesus. Jesus, ele vivia ao lado dos injustiçados, né? Falava ouvindo para os doentes e não para os sãos. Acolhia todo aquele que era diferente. Por que que ele acolhia? Porque ele enxergava em cada um um espírito imortal, criado para a felicidade. Então, ele não fazia uma distinção espiritual. Mas nós não podemos afirmar, meus amigos, que ele negou a existência do racismo. Que ele negou a existência da homofobia. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa construir a nossa posição enquanto espíritos imortais que acreditamos que nós somos. Nós não podemos negar a existência do racismo, ainda que nós não sejamos racistas. Nós não podemos negar a existência da gordofobia, ainda que nós não sejamos gordofóbicos. Nós não podemos negar a existência da homofobia, ainda que nós não sejamos homofóbicos. É isso, Igor? Eu sou uma pessoa apaixonada por ouvir a Rosália, porque eu acredito que a fala dela sempre vem de uma maneira muito clara e muito objetiva. Enquanto ela falava, me veio na cabeça, principalmente que está em João, e aí eu vou ser muito ruim de referência, provavelmente capítulo 3, eu acho que é o versículo 14 ou 15, que ele fala, aquele que não ama ainda está morto. E eu treino muito, porque eu sempre faço uma ligação dessa fala de João com a de Mateus. Quando Mateus, ele fala que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Eu acho que quando a gente fala que a boca fala aquilo que está cheio o coração, e aquele que ainda não ama está morto, eu acho que são duas falas de Jesus que vêm complementar exatamente o que a Rosália está falando. Se as nossas bocas, os nossos pensamentos, porque eu acho que nós, como espíritas, nós temos a plena noção de que nós não precisamos exteriorizar para lançar ao mundo aquilo que nós estamos ali emanando. O nosso pensamento é pura energia. O nosso pensamento é o nosso princípio da fala. Então, se a gente chegou a exteriorizar aquilo, já é uma preocupação. Mas se aquilo já está no nosso pensamento, aquilo também precisa estar atento. Também precisamos estar atento ao que nós pensamos diariamente, ao que nós pensamos no nosso dia a dia, para que isso se torne um processo de mudança dentro de nós. Porque, como a Rosália bem falou, nós estamos numa sociedade que nos aponta as questões de racismo, de homofobia, de gordofobia, do preconceito com as pessoas mais velhas, os nossos idosos. Isso tudo é um princípio que, como a Rosália bem disse, nós somos espíritas, estamos espíritas, e se nós não nos colocarmos com posições contrárias a todos esses preconceitos, nós realmente não chegamos nesse ponto que Jesus nos coloca. Aquele que não ama está morto. E se nós falamos sobre vida eterna, se nós queremos ter essa vida eterna, nós temos que nos posicionar contrários. Nós, então, nesse momento, temos que nos colocar, sim, como antirracistas. E ser antirracista, e ser anti-homofóbico, e ser todo esse processo, nós termos que lutar contra isso, é olhar e falar assim, olha, diante dessas situações, quem eu sou, dentro desse contexto, eu sou uma pessoa espírita, e o que eu posso fazer pela modificação. Não é só, como a Rosália bem disse, o fato de eu não praticar. E aí a gente vem para uma outra máxima do Espiritismo, que é o mal é a ausência do bem. Não é isso? Não posso estar falando errado, porque eu sou péssimo nas frases. mas, a partir do momento que eu não pratico o bem, eu já estou fazendo o mal. A partir do momento que eu ignoro as possibilidades de fazer o bem, de ser melhor, eu já estou praticando o mal. Porque é me dada a oportunidade de melhorar, é me dada a oportunidade de ser melhor, não só para mim, mas também para o meu próximo. Para aquele que eu olho nesse momento, que eu vejo que está sofrendo uma injustiça, e eu penso assim, como eu posso auxiliar esse meu irmão? Como eu posso, nesse momento que eu vejo uma situação de racismo, fazer a diferença, me pontuar e mostrar que eu estou sendo um antirracista? É nesses pontos que a espiritualidade espera de nós o processo de melhora, de reforma íntima, de que nós vamos realmente... E aí, quando eu falo muito desse processo de melhora, eu acho que a gente tem que parar também um pouco de falar assim, eu não estou pensando só em mim, mas eu penso numa sociedade, como a Rosália falou, que a gente pensava nos nossos jovens, eu pensava assim, olha, mas eu, no meu contexto, eu, por exemplo, nesse momento, nessa encarnação, eu estou como um homem preto, mas numa próxima encarnação, eu posso vir como um homem branco. E aí, eu não vou fazer nada? Então, não cabe a mim essas ações? Não, é o contrário. É exatamente porque eu amo o meu semelhante que eu vou querer que a sociedade seja uma sociedade justa e econômica para todos. independente do corpo e da forma que eu estou nessa encarnação. Eu acho que isso é o mais bonito do Espiritismo e do Cristo que nós seguimos. Muito bom. E só mesmo pegando esse gancho que o Igor deixou, eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer, enquanto pessoas que acreditam em reencarnação. quem está num corpo negro ou indígena não está num corpo negro ou indígena para sofrer, meus amigos. Nós não viemos para o sofrimento. Não está escrito em nenhuma obra básica o que, nessa afirmativa que eu acabei de fazer. Nós viemos para a felicidade. Então, enquanto pessoas que estão habitando corpos negros e indígenas, qual o nosso objetivo? Qual o nosso papel? Recuperar as riquezas dessa ancestralidade. Entender que a gente, até agora, na história, só conhece do continente africano da diáspora para cá, da escravidão para cá. E os nossos povos africanos escravizados, existe uma religiosa afro-brasileira, a Macota Valdina, já desencarnada, que ela dizia eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. É isso que a gente precisa recuperar. Porque aqueles povos negros escravizados que vieram naqueles navios negreiros, esses navios negreiros eram chamados por aqueles povos de tumbeiros. Ou seja, já se entendiam como mortos. Já se entendiam como pessoas que perderam o seu bem mais precioso, que é o seu nome, que é a sua identidade. Então, quando esses povos chegam ao Brasil, chegam ao continente americano, eles reconstroem novas maneiras de viver, maneiras resistentes, resistentes culturais, e vejam bem, meus amigos, a música espírita hoje, sim. Eu vou ter que chamar o intervalo. A gente dá continuidade daqui a pouquinho. Tá bom. Voltamos já, já. Rosália, então, complementa o teu pensamento que estava muito bacana no primeiro bloco. Eu, na verdade, a conclusão, né, dessa ideia é da gente recuperar, da gente recuperar a nossa riqueza ancestral. Então, aos corpos que nasceram nessa encarnação, negros e indígenas, fica a missão de recuperar essa cultura ancestral, de recuperar uma cultura que vibra pela equidade racial. E aos corpos que nasceram brancos, vamos lutar juntos por uma educação antirracista. E não só antirracista no sentido da cor, como vocês falaram no início, né, aceitarmos a todas as pessoas a questão do gênero, não é? A questão do corpo físico, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra demais, a questão dos deficientes, não é? Físicos e as pessoas que têm todos os tipos de problemas de saúde. Então, é a aceitação do outro como irmão, não é? E, Igor, na sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Você acha que... Qual a importância que seria, por exemplo, dando uma opinião aqui, né, da gente trabalhar isso na criança e no jovem? Quando a gente fala sobre... E eu acho isso muito legal, e eu vejo isso no princípio, quando a gente fala nós somos todos iguais, eu acho que a gente tem que ter só uma pontuação que nós somos todos iguais porque nós somos criados simples e ignorantes e somos todos iguais em espíritos, né? Mas, no partir do momento que nós reencarnamos e estamos em corpos e aí entra a nossa lei de sociedade e ele mostra que nós todos somos diferentes. E eu sempre gosto de pontuar que nós somos todos iguais em fraternidade universal e em irmandade, mas nós somos diferentes em corpos e em crescimento. E é essa diferença que faz a gente crescer tão lindo, né? E eu sempre pontuo, eu acho que em todas as vezes que eu faço atividades com os meus jovens, principalmente na Comerge, eu falo com eles, eu falo assim, todos vocês são lindos. E eu acho que essa diferença, esses corpos diferentes, essas diversas maneiras de cabelos, de tomos e tudo mais, que nos deixa lindos, né? Porque é através da diferença da lei de sociedade mesmo que Kardec fala que nós não crescemos, nós não nascemos, reencarnamos para viver em isolamento. Nós nascemos, reencarnamos para crescer junto com os outros, para olhar para as diferenças e falar assim, olha, o que que ele me apresenta, o que eu posso melhorar com esse outro, o que que eu posso melhorar com isso, com aquilo. E eu acho que quando a gente começa esse princípio na criança, quando a gente começa esse princípio desde a nossa terra e infância, a gente tem que começar, como a Rosária bem falou sobre a nossa ancestralidade, acredito eu, porque eu vou falar sobre a minha experiência nesse momento como homem negro, sobre o princípio da representatividade. É o momento que a gente olha dentro da nossa casa de espírito, a gente olha dentro das nossas atividades, de evangelização, identifica que uma criança quando fala ali o lápis cor de pele, e a gente chega para ela e fala assim, olha, o lápis cor de pele é a sua pele, mas esse lápis ele pode ser um bege, ele pode ser um marrom, ele pode ser um rosa, esse lápis, essa tonalidade, ela não existe na sua integralidade, porque elas são milhares, eles são milhares de tons. Então, a partir do momento que a gente chega na casa de espírito, está trabalhando com a criança, desde o princípio que os corpos são múltiplos, e essa riqueza de corpos múltiplos que traz realmente essa vivacidade para o nosso assunto, para o nosso dia a dia de falar sobre antirracismo, de falar sobre homofobia, isso faz com que a criança consiga entender, e trazer essa pessoa, trazer evangelizadores negros, trazer representantes dentro da nossa casa, presidentes de casa espírita, presidentes de conselhos espíritas, pessoas negras, e isso faz com que a criança olhe e não enxergue que apenas há pessoas negras dentro dos movimentos assistenciais das nossas casas espíritas. Observa que, olha, eu posso também um dia adentrar na doutrina espírita, eu quero estudar isso e eu vou me tornar um evangelizador, porque o tio que está ali, ele é igual a mim. Esse princípio de representatividade, ele é importante, porque nós estamos em corpos reencarnados. A gente observa e fala assim, ah, mas isso importa, importa e importa bastante. A gente pode ver isso e muito claramente, eu vou pegar um pouquinho rapidamente para o meu ponto de estudo, que é comunicação, a gente pode observar isso na própria televisão. Quando a gente olha para programas de televisão, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, mas eu não consegui ali nem entender, porque às vezes a gente não se sentiu representado por aquilo. Às vezes a gente não olhou para aquilo e não conseguiu identificar o que aquilo chega até nós. Então, quando a gente pega ali e começa a trabalhar com a criança e eu tenho um livro chamado Os Mil Cabelos de Ritinho, é um dos meus livros favoritos e agora, meu sobrinho acabou de nascer e eu dei para ele de presente, eu fui no espetáculo chamado Pequeno Príncipe Preto e eu comprei o boneco do Pequeno Príncipe Preto e o livro e eu dei de presente para ele e ele fica ali deitado, agora ele está com cinco, seis meses, a gente fica contando histórias para ele, porque ele tem sido medidão, então a gente adora ficar contando histórias para ele e ele fica ali parado nos livros, olhando as imagens e os dois livros que eu citei, tanto o Pequeno Príncipe Preto quanto Os Mil Cabelos de Ritinho, o Pequeno Príncipe Preto ele trabalha bastante essa questão de resgate e de ancestralidade. Quando a gente fala aqui de ancestralidade, eu já tive algumas pessoas que questionaram sobre isso, a ancestralidade que a gente fala é tanto pensar nas questões de África, tanto pensar nas questões que nos antecedem, como até mesmo valorizar o próprio Kardec. Pensar em Kardec é valorizar a nossa própria ancestralidade, que é quem trouxe a doutrina espírita para nós. Isso não está longe da doutrina espírita. Quando a gente fala de resgatar e de pensar África, isso não quer dizer que eu estou abandonando a doutrina espírita, é pelo contrário, é pensar que quem me precede é Darcy, que está lá no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, é uma grande influência e uma grande representatividade para mim, Igor, como pessoa preta, que eu olho ali e falo assim, que mulher potente, maravilhosa, que um dia eu olho e falo assim, eu quero ser uma Darcy quando eu chegar, quando eu for mais velho. É exatamente esse ponto, porque eu, quando criança, tive um contato com uma pessoa assim. E o outro livro que eu citei, que é Os Mil Cabelos de Ritinha, ele fala sobre as possibilidades do cabelo afro, que eu acho ele maravilhoso, que ele fala que um dia você pode estar de trança, outro dia ele pode estar de coque, outro dia ele pode estar de nago, e isso mostra também a valorização dos cabelos. Então, todo ponto que a gente pegar desde a criança, passando, obviamente, pelo adolescente, mas não esquecendo também das nossas pessoas mais velhas, porque eu falo que a criança, ela tem uma possibilidade maravilhosa, que é a possibilidade do perdão. A criança, ela já nasce perdoando de uma maneira muito simples e muito fácil. Ela, num dia, ela pode estar brigando com o melhor amigo, que no outro, ela vai estar pegando na mão de mais dois melhores amigos junto com aquele outro e brincando como se nada tivesse acontecido. Então, ela esquece fácil, ela perdoa fácil, porque ela tem essa ligação espiritual ainda mais forte. Então, acho que é mais nós nos identificarmos com elas do que elas se identificarem com a gente. É o que Jesus nos fala, deixar e virar as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, é nós também nos tornarmos um pouco mais crianças, deixando esse mundo adultocêntrico, centralizado no adulto, que ainda nos traz muitas dores e muitas mazelas, mas que a gente, em algum momento, a gente sim conseguirá evoluir pensando na criança. Nossa, muito bom, muito bom. Você lembrou muito bem quando você diz que nós somos diferentes, o Jesus fala, ele é o filho unigênito, ou seja, ele é único e ao mesmo tempo somos iguais, mas na essência, quando ele diz vós sois deuses. Então, mostrando a diferença porque somos únicos, filhos de Deus e ao mesmo tempo somos todos iguais, porque somos filhos do mesmo Deus. E para você, Rosália, essa experiência também com a juventude, com as crianças e trazer, como o Igor falou, Kardec e o Evangelho. Sim, é muito interessante pensar no que o Igor falou, porque quando a gente lê as leis morais e lê a lei de igualdade, quando fala das igualdades entre os homens e mulheres, os espíritos destacam a palavra igualdade e falam em equidade no século XIX. Então, para a gente pensar nisso mesmo, na essência igualitária, mas nos desafios que são diferentes em cada corpo que a gente habita. Kardec é muito cuidadoso e a gente não deve se perder de Kardec quando nós nos afirmamos espíritas. Toda disciplina, todo método, todo cuidado, a gente deve se ater a esse instruí-vos que o Espírito de verdade nos trouxe. mas a gente também não pode esquecer do Amaivos que vem em primeiro lugar. E esse Amaivos ele é da pedagogia de Jesus, o espírito mais potente, mais perfeito que nós tivemos contado, o guia e modelo da humanidade. Quando falo guia e modelo, você pode aprender de todas as maneiras, é a exemplificação de todas as leis morais presentes no livro dos espíritos. Olha que interessante. Mas qual é a metodologia? Kardec ele vem para ativar o nosso intelecto e Jesus ele vem para ativar o nosso coração. Então, um espírito perfeito que já passou por todas aquelas dificuldades, a moda dos griões africanos senta com os seus, conta histórias, metáforas, traz o cotidiano das pessoas para falar você pode ser melhor, eu enxergo você além do que você é, isso é muito bonito, isso é muito bonito da gente pensar. Então, enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós precisamos realmente pensar com bastante atenção nas potências de cada um que chega até nós. Quando o Igor fala, qual acordos atendidos dentro da nossa casa espírita? Em sua maioria são negros, em sua maioria são mulheres pobres, qual a cor dos membros da nossa mesa mediúnica? Quantos espíritos superiores nós já vimos em livros espíritas que falam que são negros? São questões que a gente precisa começar a pensar. Quem é Benedita Fernandes? A gente aqui no Rio, poxa, a Daci é baluarte da evangelização e a Daci também nos faz pensar que a gente tem uma representatividade e é um espírito tão maravilhoso que a gente fica pensando caramba, como o Igor falou, eu quero ser como ela. Para a gente começar a valorizar, meus amigos, que o grande desafio da doutrina espírita hoje é pensar na inclusão espiritual sem esquecer da inclusão dos nossos corpos. A gente não pode esquecer que a gente precisa incluir aquele que chega diferente na nossa casa espírita. Em corpo ou espírito? Porque a gente não sabe quem habita aquele corpo. A gente não sabe a potência daquele espírito que chegou na nossa casa espírita. Então, o nosso grande desafio enquanto espíritas hoje pertencentes ao movimento espírita é incluir quem chega independente da maneira como chegou. E eu gostaria que vocês dessem uma mensagem para a sociedade como um todo, para as pessoas espíritas e não espíritas. Com a experiência de vocês, que vocês têm com esse trabalho tão bonito da evangelização, o que falar para o público em geral nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando vendo todas essas coisas na televisão, que mensagem deixar? Pode falar, Igor. Sheila, Rosália, enquanto a Rosália falava eu estava pensando nessa questão da própria diversidade, e eu acho isso um dos pontos principais e primordiais quando a gente pensa nisso. Diversidade, eu sempre falo que não é uma salada de fruta. Você pega uma pessoa preta, pega um indígena, coloca um trans, uma pessoa gorda e pronto, está aqui pronto uma diversidade. Não, diversidade é você colocar sujeitos diversos, não só como participantes, mas também como líderes, pessoas que possam sentar a mesa e falar, pessoas que têm autonomia para isso, para que elas possam ser participantes. Durante toda a minha trajetória, e agora eu como um homem preto aqui de 30 anos, que não é muito, mas que já passei por muita coisa vindo de uma família. Pouco antes de iniciar a nossa gravação, a Rosália me perguntava como estava minha vida nesse momento. E eu estava falando para ela que nesse momento, agora em 2020, em novembro, eu estou fazendo o meu primeiro mestrado, minha segunda graduação. Eu estava falando para ela sobre as dificuldades desse instante, principalmente porque eu sou a primeira pessoa da minha família a cursar o ensino superior numa faculdade pública e a primeira pessoa a ingressar agora numa pós-graduação. E como isso se torna significativo dentro da minha própria família e principalmente para mim, mas como isso também cria alguns obstáculos que eu percebo claramente, eu entrei na minha primeira graduação em 2009 e eu era a única pessoa preta da minha turma. E eu entrei agora na minha segunda graduação e eu tenho um grupo praticamente completo ali, eu acho que nós somos uns 10 negros. e isso eu olho para o lado e falo assim, agora dessa vez eu não estou sozinho. O não estar sozinho quando eu falo sobre corpos é pensar que essas pessoas também, elas não tiveram familiares que possam estar com eles sentando e falando assim, vamos então debater sobre esse assunto, vamos falar o que é um artigo, vamos falar sobre o que é um resumo escondido e são questões e detalhes academicistas que eu não tive contato. E o fato de não ter esse contato, nós estamos agora em plena pandemia, nós estamos todos isolados, ensino-se na distância, esses contatos físicos, corporais, eles dificultam um pouco o processo de aprendizagem, mas são esses mesmos amigos, esses amigos pretos que estão junto comigo, que me mandam mensagem e falam assim, olha, você não vai desistir. Eles criaram um grupo esses dias e colocaram lá o grupo dos pretos da pós, onde todos começam a conversar e falando assim, cada um que começa com uma dificuldade, fala assim, olha, vamos lá, o que está precisando. E a gente começou um processo de ajuda mútua, porque são esses corpos que estão se auxiliando, né? São todos os corpos, obviamente, mas esse processo de identificação, ele está acontecendo de uma maneira muito linda e está acontecendo. Esse que é o mais importante. Essa modificação que nós estamos observando, que nós estamos vendo, ela está acontecendo. Há passos de formiga? Muitas vezes, sim. mas se nós pensarmos, aí quando eu falo sempre que nós somos espíritos, nós não podemos deixar a esperança morrer, se nós pensarmos aqui há dez anos atrás, nós vamos conseguir ver os passos evolutivos de uma maneira muito significativa. A gente fala assim, ah, mas eu não estou vendo modificação. Eu falo assim, não, vamos lá, faz uma pausa simples, que nós vamos observar programas de televisão, nós vamos observar nossos próprios companheiros, nossos amigos, as piadas que nós tínhamos antigamente. Falou assim, ah, isso é só uma piada, hoje em dia não faz mais sentido. Muitas coisas não fazem mais sentido. E para fechar a minha fala, eu sempre trago um companheiro que eu acho maravilhoso, que é o pastor Henrique Vieira, e a minha fala de hoje, que eu sempre trago alguma fala dele, ele fala o seguinte, otimismo é olhar para todas as evidências e achar que alguma pode dar certo. Pessimismo é olhar para todas as evidências e achar que nenhuma vai dar certo. E esperança é olhar para todas as evidências, achar que vai dar errado e ainda assim persistir. Obrigada. Emocionante. Então, vou pegar a sua fala sobre esperança e vou parafrasear o Eduardo Galeano quando ele fala de utopia, né? E a gente pode pensar que a esperança está lá no horizonte. A gente caminha dez passos, a esperança caminha dez passos. A gente caminha vinte passos, a esperança caminha vinte passos. E parece que a gente nunca vai alcançar a esperança. Para que serve a esperança, né? É justamente para que a gente não deixe de caminhar. O Sérgio, ele tem uma campanha muito bonita. Acolher, consolar, esclarecer e orientar. Independente dos corpos em que nós estivermos, independente das cores, da manifestação da sexualidade, nós precisamos estar, enquanto espíritas, apostos para esse acolhimento. Kardec muito bem nos lembra no que é o Espiritismo, na fala com o crítico, em que ele fala ao crítico. Você só pode criticar aquilo que você conhece. Quando a gente conhece profundamente o Espiritismo, meus amigos, quando a gente vive tudo que a gente lê nas obras que a gente considera básicas para o Espiritismo, a gente adota uma perspectiva inclusiva, a gente adota uma perspectiva que esclarece, que orienta. Que a gente siga juntos, que a gente entenda que esse movimento pela humanização é um movimento coletivo. E a gente só vai entender se a gente conhecer. Beijo grande, uma alegria enorme estar com o Igor, uma alegria enorme estar com você, Sheila. E com vocês, ouvintes. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Gostaria de deixar aqui meu beijo para Darcy, Darcy Neves, grande companheira do Sérgio, diretora da área de unificação, trabalhadora de décadas de evangelização, uma grande evangelizadora, né? Então, a gente também deixa aqui o nosso carinho e o nosso respeito por ela. Amigos, ouvintes, tudo de bom para vocês, muito obrigada pela companhia e nos vemos na próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.